Tô ficando conhecido como imã de cheiro De cheiro, de cheiro, de cheiro, de cheiro Tô trocando tipo de igual eu troco de coé Nelas, 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 nelas Tô com o sonho de todas as ca... da favela Tô com o sonho de todas as ca... da favela Deixa o bonde da favela aos 500 vagabundo Avisa filha da p*** que o bonde chegou corposo Pesadão, trajadão, perca do PSG A p*** tá passando, doida pra se envolver O meu jeito de bandido, se não gosta é só no olhar Vira a cara, morde a cara, mas deixa o trem passar Porque o bonde tá que tá, porque o bonde tá que tá Ingeçando ó fura lá, tá deixando ela estará Porque o bonde tá que tá, porque o bonde tá que tá Ingeçando ó fura lá, tá deixando... Fire 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 Fire. Transcrição e Legendas Pedro Negri